Música Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem fez jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto vai acontecer aqui E as cadeiras que o céu não vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu E louvo ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Tão morto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo não vai ceder Porque toda vez que o céu não vai ceder Porque toda vez que o céu não vai ceder Atenção Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia O volto é da meia-noite Paulo e Cílios estavam orando e cantando em Deus a Deus E os outros presos ouviam De repente Houve um terremoto tão grande Que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente Todas as portas se abriram E as correntes